Esse, 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 é o canal Detona Melody, Detona Melody. Passam noites, passam dias, só não passa esse amor. Madrugadas tão vazias, eu aqui com a minha dor. Vamos lá, DJ! Alô! Sonho e acordo sozinho, faz tanta falta o teu carinho, vivo sem vida, sem destino, sem destino. Canal Detona Melody Baby, 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 sofro, sou e choro Baby, 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 oh baby, te adoro Baby, 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 sem você eu morro Baby, 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 socorro Léo Magalhães A rocha, a rocha, a rocha Uh! Aveguei nas águas da solidão Procurando um amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Celejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azol DJ João Moral Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arroz, arroz, arroz Juvan Moral Juvan Moral Do canal de Tona Melody Regulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me deitei na praia do teu corpo E queimei no calor do teu sol Felejei nas águas do desejo Cobrindo em seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em seu anzol Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu Numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Era isso que vocês queriam É Então Soma Uhul 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 ехou Toda nossa história Transformada em dor E com o vazio vai existir Dentro de mim Tudo é tão errado assim Que não posso aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Sabe, o grande amor não é bem assim Que se desfaz Merece uma chance Pensa muito mais Nos sonhos que sonhamos De espalhados perdoar Vidas divididas Como aceitar Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, teu sorriso Era o meu paraíso A luz do sol no amanhecer Agora sim, distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão 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 No frio da solidão Não me deixe aqui no chão 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 Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Jeovã Moral Do canal Detona Melody Eu sinto no meu peito A vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito Me conquistou Você é tudo aquilo Que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais E um milhão de vezes mais E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Hoje eu decidi Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás De quem não gosta Não dá mais em mim E um milhão de vezes mais Você venceu Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar E um milhão de vezes mais Fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vem e me deixe em paz Não me procure mais Esse, esse, esse É o canal de Dona Melody Dona Melody Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Eu só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém esse universo O dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um terço do que já fiz Por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito Uma escolha certa Já que você diz Que o meu amor não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Mas me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais DJ João Moral De repente você chega Me tirando a dor No momento que eu mais precisava Desse amor Eu estava tão sozinho Preso à solidão De repente De repente como o sol Você apareceu Uma luz no fim do túnel Vi que acendeu Entreguei a minha vida toda Em suas mãos O amor O amor Quando chega Não avisa Não avisa A hora Ele entra Sem bater Na porta E no peito Cicatriza A dor O amor Nem avisa Quando vai embora Deixe uma saudade A gente chora A dor do amor Só cura com outro amor Eu quero você Vejo em você Minha cara Metade Descobri que a felicidade É você amor É você Se eu quero você Vem fazer dos meus sonhos Verdades Vem tirar dessa vez A saudade Eu me entrego inteiro Pra você Eu quero você Vejo em você Minha cara Metade Descobri que a felicidade É você amor É você Se eu quero você Vem fazer dos meus sonhos Verdades Vem tirar dessa vez A saudade Eu me entrego inteiro Pra você Eu quero você Vejo em você Minha cara Metade Descobri que a felicidade É você amor É você Se eu quero você Se eu quero você Vem fazer dos meus sonhos Verdades Vem tirar dessa vez A saudade Eu me entrego inteiro Pra você Eu quero você Vejo em você Minha cara Metade Descobri que a felicidade É você amor É você Eu quero você Eu quero você Eu quero você Vem fazer dos meus sonhos Verdades Vem tirar dessa vez A saudade Eu me entrego inteiro Pra você Alô Não peça pra vida O que a vida Não pode te dar Canal Detona Melody Não peça pra onda O que é lá Do fundo do mar Não deixe que a venda Apague Minha imagem do seu olhar Que enche em xilave da boca O gosto de amar Não cole envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Com pobre sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não cole envelope se a carta ainda está de fora Portal pagodão.net Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar Pra não chorar DJ João Moral DJ João Moral A sensação Que noutras vidas Eu amei você Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Amanheceu Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém Sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Foi Deus Quem mandou você Até aqui Até aqui Justo na hora em que eu Ia te procurar Amanheceu 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 E ainda não dormi Amanheceu Olhei no espelho E vi você No meu olhar O Deus Quem mandou você Até aqui, justo na hora em que eu ia te procurar Uhul! 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 Sou complicado, louco, inconsequente, meus efeitos você finge que não vê Ou me ver chorar Ou me ver sofrer Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou Que nem conto de fadas com um final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Por um pecado de amor Mas pode ir E vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar por meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que vá do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com um final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Tá se achando demais Tá pisando sem dó Tá fazendo besteira uma atrás da outra Tá querendo ficar só Tá perdendo a razão Vê se cai na real Porque o ontem não volta O amanhã não espera Você pode se dar mal Você não pensa no que fala E acaba sempre machucando Quem te dá amor Quem te dá amor A fila anda 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 A fila anda